DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Mas esse é o Lima Braco Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho Esse é o DJ KS, porra Tá tocando o magrinho cantando, ele manda eu te falar Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai com... Deixa a porra, deixa a porra, deixa a porra, deixa a porra Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima De magrinha é o caralho, a porrada vai comer DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho Esse é o DJ KS Tá tocando o magrinho cantando, ele mandou te falar Chorar pra quê? Chorar pra quê? Se magrinho é o caralho, a porrada vai comer Deixa a porra, deixa a porra, deixa a porra Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida, vem bandida Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Se magrinho é o caralho, a porrada vai comer